Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V, galera, para mais um episódio da nossa série de GTA V Mod Polícia, mano E como muitos de vocês pediram, galera, hoje eu estou aqui com a Blazer, mano, da Polícia Militar e do Estado do Rio de Janeiro E galera, uma viatura muito bonita, teve muitos comentários aí, galera, pedindo pra mim tá gravando com essa moto, mano Então hoje eu vou tá gravando com ela, ó o malucão sem capacete aí Então desde já, galera, eu já conto com vocês, mano, pra tá deixando aquele like Você que tá assistindo agora, desce um pouquinho a barrinha aqui e clica aí no botãozinho de gostei, galera No joinha pra gente tá batendo uma meta de 5 mil likes nesse vídeo, ok? Que vai ajudar pra caramba o canal chegar aos 400 mil inscritos E você que tá assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e se inscreve aí pra sempre que sair vídeo novo Você ficar sabendo, mano, ativa as notificações e tamo junto, galera Já vamos ativar o nosso rádio aqui, ó, pra gente ficar aqui a PQRV do Copom, entendeu? Ó, e já recebemos o chamado aqui de que tem um indivíduo, galera É, em fuga, mano, parece que esse indivíduo está dirigindo armado, entendeu? Vamos ligar a sirene aqui e o giroflex pra tá ainda atrás desse malucão Vamos entrar aqui nessa rua aqui, ó Ele tá lá na frente, galera, ó, como vocês já podem ver Deixa eu descer aqui, mano, ó Escapar ele não vai não, cara Ainda mais que a gente tá com essa Blaze aqui, ó Ali, ó, já tem o contato visual com o indivíduo, galera Parece que se trata desse carro preto aqui, entendeu? Parece que o malucão tá dirigindo armado Ele não vai parar, galera Parar ele não vai, mano, ó Só que eu vou tentar pregar a bala aí nos pneus dele Pra ele tá encostando, ó Já acertei um pneu, entendeu? Vou tirar no outro pneu Ó, acertei o pneu da frente também, galera Parar ele não vai querer parar, mano Então eu vou tentar acertar os pneus traseiros Nossa, o cara passou ali em alta velocidade Encosta o carro, maluco, encosta o carro Ó, galera, acertei mais um pneu, ó Acertei mais um pneu, mano Encosta, malucão, encosta Ó lá, o pneu dianteiro dele Eita, ó o cara da caminhonete, ó O cara da caminhonete, ó Ó que malucão doidão Encosta, maluco Você não vai conseguir fugir Você tá cercado, ó Você tá cercado Seus quatro pneus estão furados Você acha que vai conseguir empreender fuga aí? Não vai, parceiro Não vai, não vai Não vai É melhor encostar, é melhor encostar É, galera Parece que encostar aí não vai, não Mas aqui eu trago ele pra cá Maluco do céu Sai do carro, sai do carro Sai do carro, sai do carro, sai do carro Sai do carro, sai do carro, sai do carro Sai do carro Parou, 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 parou Parou, parou, parou Anda, deita no chão, deita no chão Isso, garoto Isso, isso Vamos algemar ele aqui, galera Esse vacilão, mano O cara aí, vamos olhar aqui no carro dele primeiro, né Pra ver se a gente encontra essa arma Que, segundo denúncias aí Estavam aqui, ele tá dirigindo armado, galera Deve ter algo de errado aqui, mano Porque senão ele não tinha empreendido fuga, entendeu Se ele empreendeu fuga, é certeza que tem algo de errado aqui No veículo desse senhor Ó, encontrei aqui Pacote de drogas, galera Eita, mano, tá fudido Encontrei pacote de drogas aqui no veículo dele, entendeu Vamos olhar aqui, ó Encontrei uns outros negócios que eu não tenho noção do que que é isso Não tenho noção do que que é isso Meu inglês não é fruente, entendeu Inglês fruente Galera, ó, encontrei uns drogas e um outro negócio ali Que é ilegal no carro desse senhor Vamos olhar aqui a placa, mano Pra ver se esse veículo é roubado Tem alguma irregularidade registrada aí Na placa desse veículo Entendeu, pra gente saber, né O ingote, a placa dele é 85JRP825 Copom Passa as informações aí Ó, o veículo é do ano de 2013, galera Segundo o copom Veículo tá no nome de Kim Airlines Não tem nada de errado no nome desse veículo não, né, mano É registrado contra esse veículo Vamos algemar esse cidadão aqui porque ele tá todo lascado, mano Tá todo lascado, meu senhor Ajoelha aí, ajoelha, 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 ajoelha aí, parceiro Vamos solicitar aqui, galera, uma unidade pra tá vindo buscar ele, ó Uma viatura de remoção pra tá vindo levar esse indivíduo até a delegacia mais próxima E vamos solicitar um guincho, né, pra tá levando esse carro dele até o pátio do Detran, mano, ó Tem uma viatura chegando ali, galera, como vocês já podem ver, entendeu O guincho já foi chamado O guincho já pegou o veículo O guincho ali, galera, ó Ó o guincho ali, ó Já pegou o veículo, mano Eita Porra, malucão Tu consegue desviar Vai embora, vai embora Entra no carro e vai embora Aí, galera Nós recebemos uma chamada aqui, ó De que tem um policial em perigo, galera Eita, ó o que o guincho tá fazendo, ó Tem um policial pedindo ajuda aqui agora, entendeu, galera Já conseguimos capturar aquele indivíduo ali Vamos aí o mais rápido possível Pra tá tentando ajudar esse policial Que está precisando da nossa... Eita, mano Caraca, batendo de frente aqui no pote Que tá precisando da nossa ajuda, ó Para aí, para aí Olha lá, ó Já daqui eu já posso ver uma viatura parada lá na frente, galera, ó Vamos bó Nossa, achei que... Eita, mano, olha ali Ali, 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 ali Caraca Parou, 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 parou Parou Ó, galera Olha, tem um cara agredindo o policial, mano Tem um cara agredindo... Você dorme E você para aí Você para aí Você para aí Você para aí Você não vai correr, não Tamo aqui com a arma de choque, galera Ah, você não vai correr mesmo Para! Nossa, eu caí junto com ela Eu caí junto com ela, galera Ara Aí, galera O policial já conseguiu capturar ela aqui Vamos remover esse cacetete Que estava na posse dessa moça aqui, né? Vamos ver lá O que aconteceu com esse outro maluco aqui, ó Preciso de uma... Copom, solicita aqui Uma ambulância, entendeu? Para estar vindo socorrer um indivíduo que foi nocauteado aqui, ó A viatura já chegou, galera Como vocês estão vendo ali Entendeu? Olha aí, ó A viatura está vindo para tentar socorrer esse malucão O policial, galera É esse daqui, ó Como vocês estão vendo, entendeu? A unidade está aí Assim que eles terminarem de socorrer ele aqui Esse malucão levantar, galera Eu vou estar levando ele para a delegacia E nós vamos continuar com o nosso patrulhamento Beleza? Galera, recebemos um chamado aqui De que um veículo da polícia foi roubado, mano E é esse veículo aqui, galera, ó E é esse veículo aqui, ó Eu já vou dar a ordem aqui para esses dois indivíduos Olha lá, ó Vai tentar empreender fuga e não vai conseguir, né, galera? Nossa senhora Pregaram bala aqui na minha viatura, mano Ó, estão atirando, galera Eles estão atirando Copom, solicita o reforço Os indivíduos estão reagindo Os indivíduos estão, é... Demonstrando aqui resistência, galera Mano do céu Pregaram bala Vou meter bala, ó Vou meter a bala Agora eu só tenho que tomar cuidado para não confundir Qual viatura que... Eita, rodei a viatura Qual viatura que é E não acabar matando policiais, mano, ó É aquela dali, galera, ó Essa viatura aqui, ó Já tem que meter bala Porque os indivíduos, galera Mostraram reação aí, mano Aí, ó Os indivíduos têm... Nossa, eles estão atirando Nossa A viatura bateu na minha aqui A minha viatura já está toda quebrada, galera Vamos atrás desse malucão aí, ó Isso não vai ficar assim, não Vai para a bala mesmo Atirou contra a viatura aqui da polícia E vai para a bala mesmo, ó Vai para a bala mesmo Vai ter perdão, não Nossa senhora Nossa, acertei um deles, galera Acertei um deles Só que eu vou ter que voltar, mano, ó Vou ter que voltar Eita, agora parece que tem mais gente Atirando em mim Cara, deixa eu solicitar um helicóptero aqui Que eu não quero perder esse malucão de vista, não Estou com muito ódio dele Sai de a zona Sai de a zona Fugir você não vai, não, meu irmão Fugir você não vai, não Pode ficar tranquilo, ó Vou pregar a bala mesmo, galera Rodaram, rodaram Rodaram, rodaram Rodaram Deixa eu... Olha lá, galera, ó Saíram da viatura Saíram da viatura Pega a cobertura aí Não vai fugir, não, vagabundo Não vai fugir, não Vai fugir, não Vai fugir, não, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Fugir vocês não vão, não Fugir vocês não vão, não Parou, parou, parou Já matei um, galera Agora vou mandar o outro pro chão, mano Vou mandar o outro pro chão, entendeu Olha lá o outro achando que vai fugir, ó Você, ó, filha da puta Você toma mais um aí, ó Toma mais um tiro aí, ó, cuzão Vamos atrás do outro, galera Vamos atrás do outro Que fugir ele não vai, não, mano Tá louco Eu dei sorte que eu tô de colete aqui, mano O cara pregou bala em mim aí Furou minha viatura toda Olha o helicóptero aí nos dando apoio, galera, ó O helicóptero aí nos dando apoio Vambora, mano, vambora Caraca, pra que que eu fui deixar meu carro pra trás, mano Tem vários outros policiais aqui me ajudando, mano Tentando, é, alcançar esse malucão Olha ele lá, ó Olha ele lá, ó Acertei, galera, acertei E tá no chão, tá no chão, tá no chão, tá no chão Vamos prender, vamos prender, vamos prender, vamos prender Vamos prender, não vai deixar, não deixa escapar, não Nossa senhora Caraca, mano Não deixa escapar, não Vai, 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 vai Pegaram ele, galera, pegaram ele Fala que, fala que prestou Fala que demonstrou resistência Demonstrou resistência, tava armado e atirou na gente Mata ele, mata ele Mata ele, mata esse filho da puta aí, ó Caraca, quase me matou, galera Quase me matou, mano Mata esse viado aí, ó Se alguém perguntar, fala que ele demonstrou resistência Se nós tivermos que dar fim a vida dele aí Cusão do caramba, galera Vamos solicitar aqui, ó Um... O IML, entendeu? Os médicos legistas pra tá vindo Retirar esse corpo aqui da área, galera E deixar aqui limpo, mano Porque isso não pode ficar aqui, não Esse resto de aborto Esse lixo, mano, aqui, ó Alô, galera? Vou pegar na minha viatura lá, galera Pra gente tá continuando com o nosso patrulhamento, beleza? Galera, acabamos de receber um chamado aqui De que um caminhão de combustível, mano Pelo menos um caminhão tanque Foi roubado, galera Vamos ir até a localidade que o Copom nos repassou aqui, entendeu? Pra gente tá tentando recuperar esse veículo aí, mano Para o seu dono, entendeu? Para a sua empresa É aqui, ó Não, vamos entrar na próxima etrada Sai, maluco, sai Deixa eu ligar a sirene do Giroflex aqui, galera Pra o pessoal entender que eu estou em uma ocorrência, mano Eu estou atendendo Ah lá, eu já tenho visão Mano, olha o caminhão Como que ele tá descendo embalado Olha, olha Aqui é uma QR Ah lá, vai tombar, vai tombar Vai tombar, vai tombar Vai tombar Vai tombar, vai tombar Vai tombar Falei, falei Já era pro cara Já era pro cara Agora ele vai ter que tentar fugir a pé Entender? Não vai conseguir porque eu tô aqui Olha um outro caminhão aí, ó Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Parou, maluco Parou Parou, vacilão Parou, parou, parou Mão pra cima Mão pra cima Deita no chão agora Sem nenhum tipo de resistência Vai, deita no chão Isso, garoto Boa Gostei de ver, rapaz Gostei de ver Vamos algemar ele aqui, galera Pra... A gente tá realizando a prisão Desse indivíduo, né? Que roubou esse caminhão aqui E capotou com o caminhão Na tentativa de fugir com ele, né, mano? Chega aí, malucão Entra aqui na viatura aqui, ó Capotou com o caminhão aí Na tentativa de fugir com ele Capotou com o caminhão aí Na tentativa de tá fugindo com ele E, mano, eu vou levar ele pra delegacia, galera E quando ele já estiver na cela dele Eu volto pra gente continuar com o nosso patrulhamento Beleza? Vambora, vacilão Vambora, que tu tá preso, malucão Tu tá preso Entra aí logo Vai lá Já era pra tu Vacilão Vambora, galera Aí, galera, beleza, mano Já deixei aqui esse malucão lá dentro Entendeu, galera? Ali, ó Vamos abordar aquela banheira que tá passando ali, galera Nós recebemos uma chamada aqui agora do Copom Pra tá indo investigar aí uma possível Um... Um possível racha, né, mano? O que está acontecendo aqui ilegalmente, é lógico Ó, galera, ó Já dei a ordem aí pra... O veículo encostar Vamos ver se ele vai acatar a ordem Vai encostar ou vai empreender fogo, ó Encostou Vamos parar a minha viatura aqui na frente do veículo, galera Caso ele tente alguma coisa, né Tente fugir A gente já tá de frente pra ele E ele não vai conseguir ir muito longe, beleza? Vamos aqui conversar com o senhor, ó Bom dia, meu senhor Tudo bem? Documento do veículo e carteira de habilitação Por gentileza Vamos ver aqui, galera, ó Ó, ele já não passou... Olha o nome dele, ó Se liga Vamos pegar as informações dele aqui O nome dele é Aron Coach, mano Aron Coach Beleza, galera Vamos esperar o Copom nos passar as informações Desse indivíduo aqui, ó A licença dele é válida, galera Não tem nenhum mandato de busca e apreensão Registrado no nome desse indivíduo aqui Senhor, abra o capô aí pra mim, por favor Tá realizando uma busca aqui Vamos olhar, galera Vamos tá fazendo uma busca aqui no capô Do veículo dele No motor, entendeu? Pra ver se tem algo escondido Assim, né Porque ele pode usar pra esconder algumas coisas Abre a porta aí Do passageiro pra mim, senhor Vamos olhar aqui, galera Olhar aqui dentro do veículo dele Entendeu? E parece que não tem nada, mano Nada do nosso interesse Porta-malas aí, por favor, senhor Aí, galera Vamos dar uma olhada Mano, tá vazio aqui Não tem nada Não tem nada Beleza É, meu senhor Saia do veículo, por favor Pra mim tá realizando uma busca aí Obrigado, entendeu? Opa, meu senhor Pode ir embora, pode ir embora O senhor tá liberado O senhor tá liberado O senhor tá liberado Galera, acabamos de receber um chamado aqui, ó De que tem uma Perseguição Acontecendo nesse exato momento Há indivíduos com Armados, galera Parece que esses indivíduos estão Fortemente armados Ó, tô escutando disparos aqui De arma de fogo ali, ó Os indivíduos estão naquela van, galera Nossa, eles já tão atirando contra mim Olha lá, ó Já acertei um, galera Já acertei um, entendeu? Nossa, a gente vai ter que manter distância Galera, vai ter que manter distância Deixa eu solicitar reforço aqui, mano Porque sozinho a gente não vai conseguir, não Solitar apoio aéreo aí Pra gente não tá perdendo esse indivíduo de vista Olha que... Nossa, olha ali Pararam Ó, tá andando ré Tão vindo pra cima Tão vindo pra cima Vai, prega fogo Prega fogo Ah lá, matei um, galera Matei um, mano Matei um, matei um Vamos, desce bala Matei dois, galera Matei dois indivíduos Os que estavam na traseira do veículo Vou chegar do lado deles Nossa Ó, ó Se liga, galera Dá só o pipoco, mano Eu quero chegar do lado do motorista Quero chegar do lado do motorista Quero chegar do lado do motorista Toma, vacilão É uma mulher, galera É uma mulher Encosta o carro Encosta o carro Encosta o carro que é melhor Nossa, joga Viraram, viraram Pararam, galera Nossa Parou, minha senhora Parou nada Ela vai querer me matar Cobre, 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 cobre Toma, toma Já era pra ela Ali, ó Tem alguém tirando na gente Aqui, galera, ó Parece que tava junto com eles Não sei Não, não vai prender ninguém, não Vai prender ninguém, não Vai matar esses capetas tudo Vai matar esses capetas tudo, ó Tentaram matar a gente aí Agora vocês vão prender ele Não tem essa, não, maluco Não tem essa, não Caraca, galera Tivemos dificuldades aqui, hein Vamos solicitar aqui, ó Vamos solicitar aqui os médicos legistas Entendeu? Pra tá vindo remover esses corpos Aqui da área Só que a gente vai ter que Interditar essa rua aqui, mano Ó A gente vai ter que interditar Parou aí, parceiro Parou aí Tá muito apressadinho pro meu gosto Entendeu? Vamos colocar uma barreira aqui, galera Outra aqui E mais um aqui Entendeu? Aqui tá cercado Aqui tá cercado Ok? Aqui tá cercado Porque os médicos legistas Vão ter que fazer o trabalho deles Olha aí Os médicos legistas já chegaram, galera Eles estão aqui, ó Realizando o trabalho deles, ó Se liga Tranquilão, maluco Deixa que eles vão tirar Ah lá, já colocaram o malucão Em um saco preto, galera Se liga, mano Colocaram o malucão aqui Em um saco preto Entendeu? Vamos remover a arma desse malucão Que ficou aqui no chão Ó, ó Qual era esse malucão ali? Aquele malucão Nossa Qual foi, parceiro? Qual foi? Qual foi? Você aí, ó Você aí, ó Caraca Parou, parou, parou Ó, o malucão foi embora E deixou a moto dele aqui, galera Mas de boa Ó, tem um policial, galera Vamos deixar a área aí Que eles controlam, mano Eu não vou ficar aqui Perdendo meu tempo, não Mas tem um policial, galera Solicitando apoio Na abordagem De um indivíduo suspeito Né, mano Vamos ir pra lá aí, ó Entendeu? Nossa viatura tá toda arregaçada já, galera Toda arregaçada Você que tá assistindo aí ainda, mano Bora deixar aquele like aí Aí, galera Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Eu pedi que vocês me ajudam Vocês sabem que eu tento postar um vídeo às 10 horas Entendeu? Às 3 horas Que é às 15 horas da tarde E... Como que eu vou dizer? Às 6 horas 6 e meia, por aí 6 e meia é quando é dia de vida do crime E quando não é dia de vida do crime Às 6 horas normal Só que... A... O... O Far Cry 4, galera A gente tá quase zerando o Far Cry 4 Tá... Olha lá, galera Ó Só que tá tendo tiroteio, mano Troca de tiros ali, ó Troca de tiros Ó o policial, galera O policial tá em apuros aqui, ó Já era, minha senhora Já era, já era Caraca, mano Parou, 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 parou Caraca, galera Olha a moça aqui tentando matar o policial, mano Ela tava com uma metralhadora Chegou mais uma viatura aí pra tá apoiando o policial aqui Entendeu? Caraca, mano Mulher doida Mas tá... Deu bom aqui, galera Conseguimos aqui acabar com a vida dessa moça Que estava pondo em risco aí a vida do policial Vamos solicitar aqui os médicos legistas Pra tá vindo remover o corpo dela, galera E um guincho, mano Pra tá vindo tirar esse veículo daqui da rua, beleza? E como eu tinha dito vocês, galera Eu tava dizendo, né A série de Far Cry 4, galera Tá quase no fim Mas nós estamos quase zerando Far Cry E tipo Eu quero saber o que vocês querem que eu poste nesse intervalo aí Do vídeo das 15 horas, entendeu? Vocês querem que eu faça algum serviço do GTA 5 online, galera? Com a galera, zoeira e tudo mais Tipo, mata-mata, corrida Essas coisas assim, entendeu? Algum Ultimate Equipe Sobrevivente Alguma coisa da hora, galera Que vocês curtam, entendeu? Deixa aí nos comentários a hashtag Tipo, mata-mata Hashtag corrida Hashtag Última Equipe Sobrevivente Ou não Ou só coloca a hashtag Serviço do GTA Online Que eu vou saber que vocês querem que eu coloque isso aí No lugar dos vídeos das 3 horas, né? Que era pra ser Far Cry Mas está acabando, beleza, galera? 6h30 vai ter vida do crime normal, né? Como nos dias 7 Segunda, quarta e sexta Então é isso aí, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado aí Não se esqueçam de estar deixando aquele like E se inscrevendo no canal Se você ainda não for inscrito E se é a sua primeira vez, mano Seja muito bem-vindo E muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui! E aí Tchau